Comissário Faustino da Costa declara comando o penitê-la precisa forçar o resultado do processo de investigação da caso de crime que se comete o membro penitê-la, que se cometer a comunidade e a situação de cerca sanitária. No confinamento obrigatório, também a demissão na suspensão da agente que se comete o referência. Caso de crime que se comete o que se ocorre a comunidade e a base durante a implementação de cerca sanitária, no confinamento obrigatório, macanesan ijatacitolu da rua Taibesi e Covalima, ou ecusi, lahane, likisá, no selu-tan. Caso bom, temos que dar uma presidência para o público até mesmo quando estamos na demissão. Demissão mesmo tem que envolver o comandante do município de Sirajotu, que é um membro do Conselho, para que todos vocês tenham opinião, tenham ideias, como vocês vão demitir. Mas o conselho, lá é competência, eles estão demitindo. Agora, ideias são todas, vocês são membro do Conselho, então o presidente do Conselho apresenta e vai governar. Estávamos aqui, não é aarakatena, assim, vai fazer a demissão, porque é um conselho. Mas a sua suspensão, com uma grande competência, ela suspende a EMA do fulencia 240 dias. Agora, se a gravidade não está levando 240 dias, então ela não vai fazer a proposta de emissão. Se a suspensão vira-vira, ela não vai confirmar com a porta-voz. A suspensão vira-vira, EMA vira-vira. Se ela terminar, se ela suspende 20 dias, 40 dias, 80 dias, ela não vai fazer a proposta de emissão. Além de comissário Faustino da Costa declara, agente Penitelli nebe facilita a família Tama no sai capital dele sem testes PCR. No cartão vacina coronavírus, instituição se aplica sanção rigoroso Banjira Simuquei Saruma. A membro da Pentelli, ela é 2180 anos, ela é envolvido com a vacina. A membro da família, todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens. Agora, a gente tem que continuar com a município, tanto a capital dele com a unidade. Agora, se a membro da família Ruma, ela não vai fazer a proposta de emissão. Se a membro da família, ela não vai fazer a proposta de emissão. Ela não vai fazer a proposta de emissão. Ela não vai fazer a contribuição, mas ela não vai fazer a viola. Então, a família, todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens. Gaspariña de Souza, Jemen. Gaspariña de Souza, Jemen. Gaspariña de Souza, Jemen.